A gente tem um metro quadrado mais descolado do mercado já lançado, é o mais alto. Então a gente tem um esforço também para tentar trazer para que o cliente perceba muito do que a gente tem de valor agregado. E é difícil o cliente chegar lá e não comprar. O Azul, a gente teve um zelo muito forte para desenvolver. Na verdade, inicialmente, esse terreno, essa área, nós éramos co-empreendedores com a Cipasa, que era um associado à DIT. Depois, num segundo momento, nós compramos a participação da Cipasa e a gente se viu num desafio grande de como a gente poderia descolar do mercado. É um empreendimento que tem uma super localização, super endereço, tem um componente de beleza natural fantástico, é um lago. E o mercado de Fortaleza é um mercado bem maduro já, para loteamentos. Hoje tem o segundo maior núcleo urbano do Brasil, que é o nosso concorrente direto. E aí a gente trouxe muita tecnologia. Primeiramente, a gente procurou se cercar dos melhores profissionais para projetar o empreendimento.